Domingas é mesária há mais de 10 anos e conta que começou por curiosidade e nunca mais parou. Eu achava divertido eu chegar lá e conhecer todo mundo da sessão e fui continuando. Em todo esse tempo como mesária, Domingas diz que já passou por todas as funções e se sente importante em contribuir com a democracia. É o meu dever como cidadã, né? Cumpri o meu dever no dia das eleições. Em Goiás, somente para esse ano, nessas eleições, mais de 64 mil mesários já foram convocados e vão trabalhar nas 14 mil urnas em todo o estado. Desse número, 63% são mulheres. De todo esse total também, mais de 50% são mesários voluntários. Vinícius é representante dos cartórios eleitorais e conta quais as vantagens de ser um mesário nas eleições. São três vantagens básicas. A primeira delas é em relação às folgas de trabalho. Para cada dia de convocação, a pessoa que estiver à disposição tem direito a dois dias de folga. Também é dado horas extracurriculares nas instituições de ensino previamente cadastradas no programa, juntamente com o TRE. E também em relação a concursos públicos, em que vários editais prevêem a participação em atividades da justiça eleitoral como um critério de desempate. Para ser um mesário, é bastante simples. Basta a pessoa interessada fazer o cadastro no site do TRE. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se cadastrar como mesário voluntário. A vedação vai para aquelas pessoas que têm algum grau de parentesco com candidatos, aquelas pessoas que desempenham cargo em comissão no Poder Executivo e também em relação àquelas pessoas das Forças de Segurança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.